Entropia, a segunda lei da termodinâmica, é a medida do grau de desordem de um sistema. A entropia de um sistema isolado não se altera, pois esse sistema não troca energia e nem matéria com a vizinhança. Imagine, por exemplo, um frasco de perfume. Nesse exemplo de sistema isolado, temos as moléculas da fragrância condensada em um líquido de forma perfeitamente equilibrada, organizada. Assim como o seu frasco, com formas e limites bem definidos. Imagine então que esse frasco cai. Ao cair, o vidro que continha o perfume se quebra em diversos pedaços. A fragrância, eventualmente, evapora e se dissipa, misturando-se com as moléculas de ar. Dizemos então que tanto o frasco quanto o perfume passaram para um estado de maior entropia, maior desorganização. A tendência natural em qualquer sistema é de aumentar a desordem, o que significa um aumento da entropia. Se a entropia e a desordem aumentam, quer dizer que o processo é espontâneo. Quanto maior a desordem do sistema, maior a entropia. Quanto maior a entropia, maior a probabilidade de ser um processo espontâneo. E por sua vez, a espontaneidade está ligada à naturalidade, originalidade, a algo verdadeiro. O conceito de entropia, às vezes, é aplicado em outras áreas do conhecimento com o sentido de desordem. A desordem, no entanto, não deve ser compreendida como bagunça, e sim como a forma de organização do sistema. Mas, o que é um sistema? Sistema é um conjunto de elementos, concretos ou abstratos, intelectualmente organizados. Um conjunto de elementos interdependentes, de modo a formar um todo organizado. Pense num outro exemplo. A música é um fenômeno humano, visceral, que também é baseado em sistemas. Sistemas rítmicos, sistemas harmônicos, sistemas melódicos, instrumentos musicais são sistemas. Gêneros musicais também são sistemas. Enquanto a entropia mede o grau de aleatoriedade, a entalpia mede a quantidade de energia interna que fica armazenada nos sistemas. À espera de que sofra alguma transformação para que seja liberada. O que estão prestes a ouvir, será um processo onde vocês são os responsáveis de medir a entalpia e a energia contida no sistema. Enquanto eu, serei o responsável pelo processo de aumentar a aleatoriedade, a desordem. Sejam bem-vindos à Entropia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí